Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos ao canal da família numismática brasileira. Pessoal, hoje eu vou falar das 5 moedas mega raras de R$ 1,00, pessoal, que valem mais de R$ 10.000,00. Se você tiver alguma na sua casa, você já vai estar podendo ser feliz. Estou brincando, pessoal. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente é feliz, né? Pessoal, no final desse vídeo, eu vou deixar o motivo por que a gente compra tanta moeda e por que a gente vende tanta moeda, tá? O motivo está no final do vídeo. Então assista no final, do início ao fim, para você entender como gira o mercado dos colecionadores. Eu só não botei no início para as pessoas não dizerem assim, ah, você prometeu uma coisa e ficou falando outra. Então, eu vou entregar a matéria que eu prometi no título e depois, no final, quem tiver interesse, né? Fica com a gente até o fim para vocês verem a maravilha, tá, pessoal? A maravilha. Lembrando vocês que a minha loja virtual é o primeiro link da descrição no qual você encontra moedas raras. Lembrando que eu não compro moedas a não ser exatamente as que eu preciso, tá? Não é nada, pessoal, mas nosso dinheiro é sempre muito contadinho, né? Sempre regradinho, a gente tem que investir no que falta na loja. Falta na loja, o reponho e a gente faz negócio, tá? Se não, não faça. Tá bom, pessoal? Então segue as regras direitinho para você poder estar vendendo as suas moedas, para você virar um fornecedor. Só vira fornecedor quem assiste mais de 10 vídeos e quem aprende. Quem realmente tiver um título e quer vender, geralmente não dá certo porque não viu o vídeo direitinho, tá bom? Então roda a vinheta e vamos às 5 moedas que valem mais de 10 mil reais. É, pessoal, são 5 moedas que juntas, né? Juntando as 5, vale mais de 10 mil reais, tá? Bom, eu vendi duas delas por mais de 10 mil reais, né, pessoal? Então eu vou falar das duas que eu vendi, né? Essa que tá aqui tá vendida. Já tô recebendo ela, tá, pessoal? Tô recebendo. Essa aqui vai para a Espanha, né, meu amigo. E ele tá me pagando mensalmente. Quando terminar de pagar, eu faço o envio para ele. Vai para a Espanha, tá? Essa aqui, pessoal, tá? Ela é a bifacial ano 2008, pessoal. Então, pessoal, ó, o que acontece? Às vezes a moeda é muito cara, tá? As pessoas não podem, não têm dinheiro à vista. Então, a gente faz o quê? A gente vende parcelado, pessoal. Vai recebendo pouquinho em pouquinho. Quando terminar de pagar, eu faço o envio. Se a pessoa for conhecida, eu consigo fazer isso, tá? Mas é claro que eu prefiro baixar o preço e vender à vista também, gira o dinheiro, tá? Só faça, sim, pessoas muito conhecidas. Então, pessoal, a primeira é essa aqui, ó. Bifacial ano 2008, tá, pessoal? Os dois lados iguais, ó. Essa aqui saiu errado do ano 2008. Eu nunca vi outra data, pessoal, dessa aqui como bifacial, tá? Eu não vi ainda, ó. Então, eu não vi ainda essa moeda aqui em outra data. Foi um erro na casa da moeda que seriam as moedas de 2008, pessoal. Então, quando você pegar uma 2008, vira ela aqui para ver se os dois lados são iguais, tá? Se os dois lados forem iguais, você sabe que é uma moeda com alto valor aí, tá? Um bom valor de comércio. A outra que eu vendi, pessoal, eram os dois lados e fígias, né? Deixa eu pegar aqui para você ver. Todos lembram do vídeo, né? Que um lado era e fiche. Essa aqui não. Essa aqui é como eu já enviei, tá? Essa aqui foi pagamento à vista. Foi para um amigo do Paraná. Enviei ontem até aqui pelos Correios, né? E foi para o Paraná, tá, pessoal? Os dois lados e fiche. Só essas duas aqui, pessoal, já deu um valor grande, tá bom? Então, imagina aí se você achar essas moedas raríssimas aí, quanto não vai ser. Essa aqui realmente foi o que fez a diferença na venda. Eu não posso revelar valores que ele falou, ó, Júnior, eu não quero que tu fale quanto eu paguei, porque blá blá, então beleza. Mas já foi enviado, tá? Dei sedex, dei tudo certinho, né? Para que chegue bem rápido na casa do comprador. Então, pessoal, essa aqui, ela tem dois lados iguais, certo? Dá uma olhada aí. Dois lados iguais. Essa aqui, pessoal, ela também tinha dois lados iguais. Os dois lados era em fiche. Moeda muito rara. Deve ter umas duas ou três conhecidas no Brasil, no máximo, aí que eu saiba até hoje. Duas que eu saiba. Então, procura ver se você achar, sabe que tu tem uma moeda muito, mas muito rara na mão. Pessoal, moeda que vale acima dos 5 mil, tem que ser moeda rara, viu? Essa aqui já não é tão rara assim, não, porque já tem umas 30 conhecidas, né? Mas essa aqui, ela só tem apenas duas conhecidas. Então, ela é muito mais rara com a EFIGI, tá, pessoal? Se liga nisso para você não estar boiando aí. Outra, pessoal, ó. Ela está catalogada, essas moedas, tá bom? No catálogo marca 3.500. Tá? Ó, estão juntando. Se fosse botar o valor de catálogo, nós teríamos mais de 7 mil aqui, tá? Só em moedas bifaciais aí, tá ok? Juntando moedas, pessoal, na casa de mil reais, é essa moeda aqui. Mostrei duas. Essas aqui valem mil cada, tá, pessoal? É as moedas com cunhado em disco único de 27 milímetros. Quando tu vê uma moeda com coloração, pessoal, toda amarelada, que ela não tem o núcleo, ela não tem o núcleo assim, ó, prata, tá? Toda amarelada. Provavelmente, depois tu vai ver aqui, ó, tá vendo no pescoço? A maneira de identificar é que no cabelo e no pescoço, ela não tem, ela não tem essa marca aqui. Deixa eu mostrar, por exemplo, essa aqui, ó. A divisória do núcleo do anel sempre mostra, pessoal, ó, na divisão do núcleo do anel sempre mostra um cortezinho, tá vendo? Essas aqui não tem esse cortezinho lá inteira, ó, tá? Ela não tem porque ela é um disco único. Ela não foi, ela não tem essa separação do núcleo e do anel. Então ela não passou por esse processo, pessoal. Foi cunhada assim. Essas moedas saiu no ano 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2019. Foram as que foram encontradas até agora. E elas valem na casa de mil reais cada uma. Então, como é que tu observa? Primeira coloração. Pra não cair num golpe, depois tu vê P-mede ela, né, P-esa ela, e depois você vê se ela tem ou não tem a divisória. Se ela não tem essa divisória entre o núcleo e o anel, provavelmente é uma moeda cunhada em disco único de 27 milímetros, tá, pessoal? Então fica a dica da nossa terceira moeda aí. Outra moeda, pessoal, que tu tem que cuidar muito, é essas moedas aqui, ó. São vendidas na casa, pessoal, tá? Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês que eu tava olhando agora aqui a página. Quero pegar aqui. Só um segundinho, deixa eu achar. Aqui, pessoal. Outra moeda muito rara. Vou fazer o 4 e o 5 aqui, tá, pessoal? Muito rara, que tu tem que ficar ligado. São moedas das Olimpíadas com erros, pessoal. Com erros na cunhagem, tá? Não é moedas Olimpíadas normais, circuladas que não tem valor, tá, pessoal? É moedas com erros. Com erros, tá? Olha aqui o erro dessa aqui, ó. Tá? Olha aqui o núcleo deslocado, tá? O núcleo vazado, que eles chamam, tá? Se for das Olimpíadas, é na casa de 500 reais cada uma pra cima que marca no catálogo. Ai, meu irmão, tu falou 500 e tá me oferecendo 150. Lógico, pessoal. Aqui é o valor que eu vou vender, tá? E o valor que eu vou te oferecer é o valor que eu vou comprar. Ninguém cobra por 500, vende por 500, senão a empresa quebra, tá bom? Eu tô mostrando o valor de catálogo pra vocês. Pra nenhum engraçadinho no vídeo vim... É, você falou mentira, você mentiu no vídeo, disse que valeu 500. Agora você me ofereceu 150, você é um mentiroso, ladrão... Pessoal, por favor, tá? Tenha noção de vida. Tenha noção pra mim não te bloquear. É, mais ou menos assim. Não, olha, pessoal, é incrível o que a gente recebe aqui no escritório. As gurias aqui, elas recebem salário, pessoal. Tem família. A gente tem uma equipe que trabalha sério. Então, por isso que eu preciso que vocês prestem atenção. É com erros e o valor de catálogo é 500. Bom, que nós pagamos um pouco menos, porque a gente precisa girar aqui e ganhar dinheiro pra pagar as nossas despesas, tá bom, pessoal? Então, tudo que for olimpidas com erros, a gente tá comprando, tá bom? Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo das 5 moedas que juntas valem mais de 10 mil reais. Gostou? Deixou o like, compartilha e vem com a gente. E muito obrigado por tudo. Agora fica com a parte que eu vou falar como a gente compra bastante e por que a gente compra bastante. Olha a parte que eu vou mostrar pra vocês agora. Fica até o final, por favor. Pessoal, deixa eu dizer algo pra vocês aqui bem interessante. Por que o mundo das moedas funciona tanto? Por que o colecionismo de moedas é tão raro? Pessoal, vou fazer uma breve explicação aqui, porque tem pessoas que acham que ninguém compra, ninguém vende. Quanto você acha que custa pra fazer uma obra dessa aqui, pessoal? Isso aqui se chama-se um álbum para moedas República do Brasil de 1942 até 1994, no qual o colecionador pode estar encaixando as datas aqui e está colocando as suas moedinhas. todos os períodos, olha que bacana. Desde 1994 até o ano de 1994, depois disso entrou o plano real, não é mesmo? Então, pessoal, essas moedinhas aqui, o colecionador fecha um álbum assim, tá? Nós não temos todas as moedinhas que estão aqui, mas o Brasil tem muitas pessoas na sua casa que tem as moedas aqui. Então, o canal faz a intermediação entre essas pessoas até quem está com esse álbum aqui nas suas mãos. Aí a pessoa, o canal compra e repassa com um certo valor, certo? E o que acontece, pessoal? Por que que muitas pessoas, ó, o Jonas não me respondeu? Por que o Jonas não me respondeu? Porque tem 12, 13 mil mensagens. A gente procura ser objetivo, pessoal. A gente faz vídeos objetivos, tá? De moedas. Quando é comum, pessoal, eu tenho e eu coloco no álbum. Eu vendo, a pessoa botar no álbum. Quando é mais rara, eu preciso comprar. Então, é as mais raras que eu preciso. Então, eu quero que tu preste atenção no vídeo, tá? Você que tem as moedas para pegar o caminho, como fazer e quais as moedas a gente compra. Somente as que a gente fala no vídeo e bem especificado. Não é qualquer moeda, tá? E você que tem interesse em adquirir esse baita álbum aqui. Pesa 1,7 kg, tá, pessoal? Isso aqui. E você que deseja adquirir as moedas para completar, entre agora no primeiro link da descrição. É a nossa loja virtual, pessoal. Tem mais de 500 itens cadastrados. Esse aqui também está cadastrado na loja. Tu pode comprar no cartão de crédito até 10 vezes. Você pode comprar no boleto bancário. A loja do colecionador no Mismata Brasileiro é aqui, pessoal. É na loja do amigo Jonas Belé, que é o primeiro link da descrição. Funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, loja virtual. Envia-os na terça-feira. Então, você vai comprar e na terça vai ser enviado, tá bom, pessoal? Agradeço a compreensão. Agora, vamos aos vídeos das moedas que a gente precisa hoje. Bora! Um exemplo, pessoal, é o nosso álbum da Família do Real, tá? Coleção República em Moedas, Primeira e Segundo, Família do Real, tá? Volume 1. Esse aqui vai em moedas de 1994 até 2024, tá, pessoal? Então, ó. Se você reparar, vai em todas as moedas aqui dentro. Olha que bacana. O nosso colecionadores, como nós formamos as nossas coleções, tá? Aqui, pessoal, a maioria delas, a maioria, tá? Escuta aqui. A maioria, a maioria delas aqui são comuns, pessoal. Achada no troco do supermercado, da padaria. A não ser aquele colecionador que ele quer colocar tudo flor de cunho. O que é flor de cunho? Que não foi tocado a mão, que é o brilho, né? Aí, tudo é difícil de se encontrar. Aí, é só moeda que tem sachê. Você abre um sachê e vende separado, tá? Em vez de levar um ano pra fechar isso aqui, vai levar 5, 10 anos. Porque imagina tu achar todas essas datas aqui flor de cunho. É uma missão hard, né? Nível hard. Mas existe os que querem todas flor de cunho. E existe os colecionadores que botam circulado. Pega o troco da padaria, coloca aqui e tal, tal. Mas mesmo, pessoal, pegando a padaria, tem umas que não se acha mais em troco da padaria. É muito difícil, tá? Por exemplo, mesmo a direitos humanos, ó. Um real de direitos humanos, várias, 50 centavos sem o zero. Outras moedas da bandeira, tá? Então, pessoal, é isso que eu estou dizendo pra vocês. A gente compra as difíceis e revende os colecionadores pra completar os seus álbuns, tá ok? Então, não é qualquer moeda. Não é qualquer moeda que tu achas tudo. São moedas difíceis, pessoais, tá? Pessoal, então, é moedas que realmente é difícil de se encontrar. Então, por isso, tem que prestar atenção nos vídeos, se inscrever no canal. Não ver uma capa de um vídeo e já vem querer. Não, eu tenho uma moeda. Não, vai assistindo os vídeos. Perde aí. Perde não. Ganha alguns dias de aprendizado, né? Semanas. Depois, tu não vem com sede ao pote, aí foito, tá? Melhor pra aprender e chegar numa venda do que você entender errado e acabar perdendo ainda, tá bom? Gostou, pessoal, desse álbum aqui? Gostou do que eu mostrei aqui? Tudo na nossa loja virtual, no primeiro link da descrição. Tu compra ali, tá, pessoal? Pra tu completar tua coleção, pra tu completar tua coleção. Tem moeda, tem cédula, tem tudo ali, tá? Aguardo vocês, então, na loja. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a nós a crescer em todo o Brasil. Abraço!